Nestes últimos quatro anos foram feitas reformas profundíssimas que geraram já um resultado extraordinário de ajustamento, melhoria, reequilíbrio, sustentabilidade nas autarquias locais portuguesas. Decidimos que para acederem aos fundos, aos fundos comunitários, os municípios têm que agir conjuntamente através das entidades intermunicipais. Têm que planear, decidir e agir na escolha dos projetos, na implementação dos mesmos em conjunto. Naquela que é a maior fonte de financiamento para a economia portuguesa, provavelmente, trocámos o método municipal pelo método intermunicipal. Esta partilha de serviços, esta integração de serviços, irá permitir designadamente poupanças significativas através de ganhos de escala entre os diferentes municípios e através da otimização dos respectivos equipamentos e recursos. Iria permitir também, em muitas circunstâncias, um reforço da massa crítica. Por vezes o que falta, com essa assimetria que temos e com a natureza de alguns municípios mais pequenos, é a falta de massa crítica relativamente a certas políticas, relativamente a certos serviços, juntando, agregando, cooperando, partilhando esses recursos, os municípios têm mais massa crítica e podem também ter recursos humanos de maior qualidade, atrair recursos humanos de maior qualidade e com isso ter melhores políticas, ter melhores serviços para apostar aos seus cidadãos.